Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega esse corpo! Pega o meu pau, caralho! Pega o meu pau, caralho! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Puta que pariu! Vai poder sofrer! Pega aquele seu dano local! Pega ele! Pega o meu pau, espere! Pega o meu pau, fui atingido! Pega o meu pau, espere! Ele tem a galera! O que é que é, hein? O que é, hein? O que é que é, hein? O que é, hein? O que é que é, hein? O que é que é, hein? O 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 que é, hein?